Vê se é meu último dia de vida Porque tão importante, estava morto já faz dias Meu mundo tá vazio, ninguém quis me ajudar Minha mente tá cansada, não consigo mais pensar Vê se ninguém consegue te enxergar Tu grita pro seu corpo, ninguém quer te escutar Cheguei no meu limite, volto lá pra respirar Dessa vez a dona morte veio me buscar Lá no toque é ele, DJ Neskong Já faz uns dias que eu ando sentindo pra dar solidão Eu lembro de tantos amigos que estavam comigo E hoje já não me assistam E você me ocupa só mim Muita inteira tem mentido, pare, quanto mais eu tento Mais estrago minha vida, mais que muitos me retém Eu nunca entendi, eu mentiro Eu peço perdido o controle, fiz algo errado E por isso apaguei até juízo O que eu fico todo se acostando Ouvindo a culpa é sua, os sonhos estragaram tudo Para peregrisar eu assumo Moça sai da sacada Você é muito longe pra brincar Eu pedi no ver Eu pedi no guia Eu pedi no guia O que que a vida Eu vou se preocupar Se você tá mal, eu tô bem Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Ou será que não De porcentagem Eu já tô sem Por cento resultado Eu carrego o fado De ser tudo errado E mesmo tendo consciência Eu continuo fraco Mais um dia normal Sem saúde mental Eu acordo e penso Me sinto mal Porque ontem foi daquele jeito Eu chorei Eu chorei tanto Mas eu tive que manter segredo Pra ninguém Desconfiar Que eu sempre tive E que meus maiores problemas Só eu conheço Minha mente abalançada Vários pesadelos Eu odeio isso, é certo Mas eu fui um dia